E aí galera, Alexandre Leps aqui, tendo pra vocês mais um guia aí pra iniciantes em The Witcher 3 A gente já tem uma playlist aí com vários vídeos de dicas, se vocês não viram, vou deixar aí na descrição Nesse vídeo, meus amigos, vou estar mostrando pra vocês como pegar um set muito bacana, muito bonito Tanto para o Geralt, quanto para o Carpeado, tá? Vai ficar muito estiloso mesmo, indicado aí para o nível 16 Se você for aquele tipo de jogador que tá avançando na história meio que na pressa, sem fazer muitas secundárias e tudo mais Provavelmente você vai chegar aqui em Skellig no nível 16 e é o momento ideal para usar essa armadura, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo Começando o nosso vídeo, pré-requisito é que você tenha baixado essa DLC aqui, tá? Esse conjunto de armadura foi lançado posteriormente ao lançamento do jogo, então ele veio separado Você vai ter que procurar aí ou na PSN, ou na Xbox Store, na Steam, GOG, seja lá onde for que você esteja jogando Vai ter essa DLC gratuita à parte Feito o download, então Você já vai conseguir fazer o acesso desde que você tenha chegado em Skellig, ok? Mostrando aqui no mapa do mundo, você vai vir para a ponte aqui de Cairthrode Aqui tem um ponto de viagem rápida Chegando nesse ponto de viagem rápida Vai dar aqui nesse castelo, tá? Só mostrando aqui, ó Aqui é o ponto de viagem rápida Aliás, no fim da ponte ali Aí você cruza aqui essa ponte Entrando aqui no castelo Já vem pela direita E aqui vai ter um dos melhores ferreiros do jogo, tá? Ó, ele é um experiente armeiro, na verdade Ele não é ferreiro E ele paga muito bem Pelas espadas e armaduras também, beleza? E aqui, meus amigos Desde que você tenha baixado já Ali, aquela DLC Vocês vão encontrar uma armadura Chamada de armadura de Undivik Apesar de ser um set de Skellig Ele é chamado de Undivik E é bastante caro, tá? Mas é muito estiloso, olha só Vamos pegar aqui a parte do peitoral 1054 Vamos pegar aqui A parte das pernas Botas de Undivik Vamos pegar, na verdade As botas, né? Agora as pernas Tá aqui Calças de Undivik E as luvas de Undivik Certo? Dessa forma A gente completa aqui O conjunto de armadura de Skellig Mas não é só isso Não para por aí, tá? Como eu falei A gente tem um set também Pro carpeado Que eu vou pegar aqui agora A gente pegou ali A parte que fica na viseira Tem a cela E tem também O alforje de Undivik Tudo isso é muito caro, tá? Por fim Os alforjes de Undivik Ok? Então agora vamos equipar aqui O Geralt Voltando aqui Voltando aqui Pro inventário Equipei aqui Os equipamentos Armadura de Undivik Manoplas Botas E calças Agora vamos colocar A parte do carpeado Viseiras para cavalo De Undivik Sela de Undivik E os alforjes Só pela beleza Esse set já vale Muito, muito a pena Ok? E agora vamos dar uma olhadinha Rápida aqui Resistência a dano perfurante 35% Resistência a concussão Resistência a cortes Também Resistência a dano causado Por monstros 10% Resistência a dano causado Mais ou menos Esse é o foco, tá? Dessa armadura De Undivik Vocês podem ver aí Pra cada parte Vai ter um pouquinho aí De diferença Aqui as viseiras Do cavalo, né? Já aumenta o nível de pânico Para 60 Aqui 75 de vigor Os alforjes Aumenta a capacidade Para 100 também Então muito bom E vou mostrar aqui agora No jogo Como é que fica, ó Então Olha o nosso carpeado aí agora A parte do pescoço dele Fica toda Coberta Dessa malha prateada Também Os detalhes de couro Aqui onde O Geraldo fica Na parte de trás, ó Esse couro aqui também Tudo muito bonito, né? Estiloso demais Dessa forma então A gente encerra o nosso vídeo Meus amigos Eu espero que tenha te ajudado Não esquece de dar uma olhada Na nossa playlist Com vários outros vídeos aí De The Witcher 3, tá? Várias dicas para vocês E dá uma moralzinha Se possível Lá no meu Instagram Procura por Alexandre Leps Dá uma olhadinha Nas playlists De outros guias E outros jogos Que eu deixo para vocês Aí na descrição Também Caso queira apoiar o canal Eu deixo sempre os links Da Amazon Também Se você comprar Algo lá na Amazon Pode usar um dos links Entrando na loja Pelo meu link Eles sabem que vocês Foram indicados por mim Você já ajuda demais Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! Amém? Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto